Olá, pessoal! Esse é o aulão de Física, com ênfase no PISME 1. Eu sou o professor Lucas Crispim. Essa é a nossa segunda aula de Cinemática, cujo tema é Velocidade Escalar Média. Então, pessoal, para começar, devemos caracterizar o que seria Velocidade Escalar Média. Vamos começar com uma situação-problema. Então, vamos lá! Um velocista, ou seja, um corredor, numa disputa olímpica, percorre 100 metros em 10 segundos. Está certo? Portanto, a distância percorrida por esse velocista, por esse corredor, dividida pelo intervalo de tempo que ele demorou para percorrer essa distância, caracteriza o que nós chamamos de Velocidade Escalar Média, que nós chamaremos aqui na nossa aula de V subscrito M. Está certo? VM. Então, como que nós calcularíamos essa velocidade escalar média desse velocista? Então, é a divisão da quantidade de distância percorrida pelo velocista, no caso, 100 metros, dividido pelo tempo que ele demora para percorrer essa distância, que, no caso dessa situação-problema, são 10 segundos. A divisão numérica de 100 por 10 nos fornece 10, resultado, metros por segundo. Está certo? E essa é a nossa velocidade escalar média, dessa situação-problema que foi colocada. Bom, devemos ter uma definição um pouco mais criteriosa do que seria a velocidade escalar média. Está certo? Então, continuamos aqui com o nosso Vm. Está certo? E a nossa velocidade escalar média, nada mais, nada menos, é do que a divisão entre o ΔS pelo ΔT. Está certo? Mas o que é Δ, pessoal? Uma letra nova que apareceu para a gente aí. Deltas em física, Δs, esse triângulo, significam final, o estado final, menos o estado inicial. Está certo? Então, nesse caso, como nós temos o ΔS e S representa espaço, os nossos ΔS vão ser o S final menos o S inicial, que nós chamamos de S₀. Está certo? De modo análogo, ΔT, nós temos como a diferença entre o tempo final e o tempo inicial, que nós chamamos de T₀. Está certo? E essa divisão caracteriza, define a nossa velocidade escalar média. Algumas peculiaridades estão embutidas no conceito de velocidade escalar média. Mas que peculiaridades são essas, Lucas? Bom, a primeira delas é, o nosso ΔT, ele é sempre maior do que zero. Está certo? Como que a gente pode explicar isso? Como que a gente pode entender isso? O referencial, o nosso referencial do tempo, está certo? Ele está fluindo, de modo que sempre estamos caminhando para tempos maiores. Ou seja, o tempo final, nosso tempo final, ele é sempre maior do que o tempo inicial. Está certo? Se o tempo final é sempre maior que o tempo inicial, o nosso ΔT, que é a subtração do tempo final pelo tempo inicial, ela sempre será, pessoal, maior do que zero. Está certo? Então, o nosso denominador aqui, no caso dessa fração, vai ser sempre positivo. Ele sempre vai ser maior do que zero. Está certo? Ah, professor, o mesmo acontece com o S? Então, vamos lá, pessoal. Quem lembra da aula passada, se lembra que, numa determinada trajetória, num determinado percurso, nós marcávamos, era interessante marcar, fazer o marco zero. Nós temos esse marco, tá? E que a direita desse marco, que valores à direita dele, no caso aqui, nós considerávamos valores positivos, valores maiores que zero. E para valores à esquerda desse marco, nós consideramos valores negativos, valores menores do que zero. Está certo? Então, por exemplo, uma situação esquemática, tá? Nós vamos ter aqui, se eu quiser marcar nessa trajetória, nosso S inicial, e um lugar arbitrário aqui, escolhido por mim, o nosso S final. Se à direita, aí no caso do nosso marco zero, nós temos valores positivos e crescentes, é possível observar que o nosso S final, ele é maior do que o nosso S inicial. E se ele é maior do que o nosso S inicial, o nosso ΔS, que é o S final menos o S inicial, ele é maior do que zero. E se o nosso ΔS é maior do que zero, nós dizemos que estamos no movimento progressivo. Por quê? Porque no caso aqui, nessa divisão, o denominador é sempre maior do que zero, mas o numerador pode ser menor do que zero, ou ele é menor do que zero. Então, ele pode assumir valores positivos ou valores negativos. Para o caso dele assumir valores positivos, valores maiores do que zero, nós dizemos que o movimento é progressivo. Para o caso dele assumir valores negativos, e como que isso acontece, pessoal? Vou novamente marcar a trajetória aqui, que queiramos, o nosso marco zero novamente. Vamos supor, pessoal, que o nosso S final esteja aqui, e que o nosso S inicial esteja aqui. É possível observar, pessoal, que o nosso S final está mais próximo do marco zero. Então, portanto, ele é menor do que o nosso S inicial. Se isso acontece, pessoal, o nosso ΔS, que é o S final menos o S inicial, ele é menor do que zero. Se isso acontece, portanto, nós estamos no movimento retrógrado. O movimento retrógrado é o movimento em que o nosso ΔS é menor do que zero. E se o nosso ΔS é menor do que zero, consequentemente, a nossa velocidade escalar média é menor do que zero. E, de maneira contrária, no movimento progressivo, a nossa velocidade média vai ser maior do que zero. Está certo? Bom, então, esses foram os conceitos, pessoal, de velocidade escalar média, está certo? Como nós calculamos ela de forma numérica e como que nós montamos a definição para velocidade escalar média e tiramos outras informações, como o movimento progressivo e o movimento retrógrado, pessoal. Vamos fazer uns exercícios agora para verificar se estamos com os conceitos aí bem situados, se estamos com os conceitos bem colocados na nossa mente, pessoal. Então, vamos lá, pessoal. Um primeiro exercício para a gente verificar aí se conseguimos entender os conceitos colocados. Eu vou ler rapidamente para vocês. Um ônibus passa pelo quilômetro 30 de uma rodovia às 6 horas e às 9 horas e 30 minutos passa pelo quilômetro 240. Qual é a velocidade escalar média desenvolvida pelo ônibus nesse intervalo de tempo? Então, vamos lá, pessoal. A primeira coisa no exercício de física é sempre identificar quem são os termos, quem são as grandezas envolvidas. Então, ele sai do quilômetro 30 às 6 horas. Se ele sai do quilômetro 30, pessoal, o nosso S0 é o quilômetro 30. Está certo? Beleza? E se ele sai de lá às 6 horas, isso marca também o nosso tempo inicial, que é as 6 horas. Está certo? Bom, ele chega ao quilômetro 240 às 9 horas e 30 minutos. Então, o nosso S final é no quilômetro 240, certo? E o nosso tempo final é às 9 horas e 30 minutos. Bom, qual que é a relação que define para a gente a velocidade escalar média? A relação é Vm é igual a ΔS sobre ΔT, certo? Essa divisão. Mas o nosso ΔS, a gente sabe que é o S final menos o S inicial, ou S0, certo? Dividido pelo tempo final menos o tempo inicial, que nós chamamos de T0. Pessoal, nós temos identificados aqui do nosso lado esquerdo as grandezas que vamos utilizar agora na relação. Olha, o nosso S final é 240, certo? O quilômetro. O nosso S0, o nosso S inicial, é 30, certo? Todos os dois na mesma unidade. Isso é muito importante, unidade de quilômetro. Para o tempo final, nós temos 9 horas e 30 minutos menos 6 horas, certo? Beleza? Bom, temos a nossa relação montadinha aí, pessoal. Temos um pequeno problema. O nosso denominador aqui, nós temos horas e minutos e, no caso do S inicial, só horas, está certo? Então, nós devemos passar tudo para as mesmas unidades, pessoal. Então, aqui é interessante, nessa parte, que passemos 9 horas e 30 minutos para apenas horas. Nós sabemos, pessoal, podemos fazer aqui, que uma hora é 60 minutos, certo? Beleza? E que x horas, que eu não sei, são 30 minutos. Vamos fazer essa regrinha, essa regra de 3 rapidamente. x vezes, multiplicando cruzado aqui, x vezes 60 dá 60x é igual a 30 vezes 1, que é 30. Vou isolar o x agora, pessoal. Esse 60 que está multiplicando aqui vai passar o quê? Vai passar dividindo 30, certo? Um truquezinho rápido aqui, pessoal, que podemos fazer nessa divisão é simplificar os zeros aqui, de cara. No primeiro instante, eu não sei fazer a divisão, mas eu tenho um número aqui com zero e o outro com zero, eu posso simplificar esses dois números. Eu fico com 3 sextos de hora, certo? Posso simplificar de novo por 3, em cima e embaixo, certo? E aí, eu vou ficar com 1 sobre 2, que é a mesma coisa que 0,5 hora. Então, naquele caso lá, pessoal, do tempo final, nós temos 9 horas inteiras mais meia hora. Então, o tempo final, pessoal, nosso tempo final, ele vai ser 9 horas inteiras mais 0,5 hora. Isso vai dar um tempo final para a gente de 9,5 horas. Então, a gente volta para a nossa divisão aqui, volta fazendo, refazendo ela aqui, ó, 240 menos 30 dividido por 9 horas e 30 minutos, já sabemos que é 9,5 horas, menos o tempo inicial, que é 6 horas, está certo? 240 menos 30 dá 210 quilômetros, está certo? dividido por 9,5 menos 6 vai dar 3,5 horas. Pessoal, os alunos agora, eles costumam se enrolar um pouco nessa divisão. Então, como que a gente faz essa divisão, pessoal? A gente, se não sabe dividir, vem aqui no cantinho, divisão com vírgula, vem aqui no cantinho e faz 210 dividido por 3,5. Quando chega nesse estágio, as pessoas geralmente esquecem como é a divisão com vírgula. Então, eu devo, para retirar a vírgula, passar ela para o último número aqui e acrescentar, ó, a vírgula desse número está aqui, tudo que eu fizer com esse primeiro condivisor aqui, eu devo fazer com dividendo também, ó, eu passo a vírgula dele para cá, só que passar a vírgula dele para cá, eu devo acrescentar um zero nele. Então, ó, acrescento um zero aqui, ó, e ficamos aí com uma divisão em 100 vírgula, pessoal, tá certo? E agora, pessoal, como que eu vou dividir isso aí? Eu puxo aqui, no caso, o 210 para a divisão, essa divisão aqui é uma divisão conhecida? Posso tentar ali, ó, multiplicar 35, 35, ó, vamos ver, ó, 35 vezes 6, 5 vezes 6 dá 30, vai 3, 6 vezes 3, 18 com 3, que foi 21, certo? Ó, 35 vezes 6 dá 21, então, 6 vezes aqui, ó, passa para lá menos 210, tá certo? Sobra nada, abaixa esse zero e coloca um zero aqui. Então, essa divisão, essa razão, ela vai nos fornecer o resultado de 60, o quê, pessoal? quilômetro, essa subtração aqui da parte quilométrica, quilômetro por a divisão de hora. Então, o resultado dessa conta nos fornece o resultado numérico de 60 e as unidades de quilômetro por hora. Então, essa foi a velocidade desenvolvida pelo ônibus, pessoal. Tá certo? Vamos resolver mais um exercício, pessoal? Acho que está ficando interessante, hein? Então, vamos lá, pessoal, para o nosso segundo exercício. Eu vou ler rapidamente para vocês. A velocidade escalar média de um móvel durante a metade de um percurso é 30 km por hora. E esse mesmo móvel tem a velocidade escalar média de 10 km por hora na metade restante desse mesmo percurso. Determine a velocidade escalar média do móvel no percurso total. Então, vamos lá. O que a gente sabe a respeito da velocidade escalar média de um móvel? a gente sabe que a velocidade escalar média de um m, ela é a razão, ela é a divisão do ΔS pelo ΔT. Certo? O que acontece nesse tipo de exercício que, em determinados trechos da trajetória, o móvel executa velocidades diferentes, o aluno fica tentado, o aluno fica tentado a fazer a média das velocidades. Certo? Isso, pessoal, é uma coisa errada que os alunos fazem e os exercícios são feitos justamente para verificar se o aluno entendeu o conceito de velocidade média. Então, vou mostrar para vocês que, nesse caso, por exemplo, ele não é a média das velocidades. Está certo? Então, vamos lá. Para o primeiro trecho, para a primeira parte da viagem, a gente tem que a velocidade média é 30, está certo? Ou seja, é a metade do percurso, ou seja, ΔS sobre 2, dividido pelo tempo que demorou para executar essa primeira parte. Está certo, pessoal? No segundo trecho, pessoal, na segunda parte, a gente, a velocidade desenvolvida foi 10 km por hora, o ΔS é metade, então, ΔS sobre 2, dividido pelo tempo para desenvolver a segunda metade. Está certo? Agora, pessoal, olha, eu vou tentar isolar esse T1 aqui, pessoal, vocês vão entender o porquê. Se eu passo esse T1 multiplicando 30 aqui, vai ficar assim, 30T1 é igual a ΔS sobre 2. 30T1 e agora o 30, vou passar esse 30 que está multiplicando aqui, dividindo para o outro lado. Então, vai ficar T1 é igual a ΔS sobre 2 vezes 30, que é a mesma coisa, pessoal, que escrever isso aqui, ΔS sobre 2 vezes 30, ΔS sobre 60. Vou executar o mesmo raciocínio para o segundo trecho da viagem. Vou passar esse T2 para o outro lado multiplicando, então, vai ficar 10T2 é igual a ΔS sobre 2, certo? Agora, o 10, vou passar para o outro lado da igualdade, está multiplicando, vou passar para o outro lado da igualdade dividindo, então, vou ter T2 é igual a ΔS sobre 2, vezes 10 que é a mesma coisa que ΔS sobre 20, está certo, pessoal? Beleza? Bom, agora, o que a gente sabe? Já começamos o exercício falando sobre isso. A nossa velocidade média é a divisão do ΔS pelo ΔT. Nesse caso, pessoal, os nossos tempos do primeiro trecho e o tempo do segundo trecho, eles compõem o nosso ΔT. A soma desses dois termos compõe o ΔT que foi executado na viagem total. Então, vamos escrevê-lo aqui. Nós temos que a nossa velocidade média é o ΔS, não conhecido, sobre a soma de todos os tempos executados no trajeto, certo? Então, deve ser o ΔS dividido pelo ΔT, tempo do percurso, só que, nesse caso, o tempo de percurso está fracionado em tempo 1 e tempo 2, está certo? Então, vamos lá, continuando, ΔS, dividido por, quem que é o nosso tempo 1? É o ΔS sobre 60, tá? E quem que é o nosso tempo 2? é o ΔS sobre 20, certo? Então, pessoal, percebam que nós diminuímos aqui as variáveis envolvidas. Tínhamos velocidade, média, ΔS, tempo, e agora nós temos ΔS no denominador, ΔS no numerador, ΔS no denominador, e velocidade média aqui como resultado dessa divisão. Vamos continuar, pessoal? A nossa velocidade média é o ΔS. Para o denominador, eu devo somar essas frações e eu vou ensinar uma técnica rápida de você poder somar frações igualando os denominadores, tá? Então, nesse caso, olha, nós temos o ΔS sobre 60. Para a segunda fração, se eu multiplico essa fração por 3, em cima e embaixo, eu altero essa fração, pessoal? Se eu multiplico o numerador e o denominador por 3, eu altero, ela, não altero porque eu executei a mesma operação no numerador e denominador. Se eu, fazendo isso, então, eu fico com 3 ΔS sobre 3 vezes 20, 60, dessa forma, igualei os denominadores, tá certo? Então, a gente vai ter lá, ΔS sobre ΔS sobre 60 mais 3 ΔS sobre 60, a gente vai ficar a gente vai ficar com 4 ΔS sobre 60, certo? Se eu quiser simplificar embaixo, se eu quiser simplificar o 4 com 60, a gente vai ter o ΔS embaixo, simplificando aqui por 4 e aqui por 4, a gente vai ter aqui 4 dividido por 4, 1, né? 60 dividido por 4, 15, tá? Agora, pessoal, eu devo executar uma divisão de fração, porque eu tenho a fração em cima aqui, ΔS sobre 1, dividido por ΔS sobre 15. Quem lembra aí como que se divide fração? A gente conserva a primeira, ΔS sobre 1, e multiplica pelo inverso da segunda, que é 15 sobre ΔS, tá certo? E agora, pessoal, a gente executa a multiplicação de fração, só com o detalhe que podemos simplificar, pessoal, esse ΔS com esse ΔS aqui, tá certo? Desse modo, ficamos com a multiplicação aqui, como foi simplificado, ficou 1 aqui no lugar do ΔS, né? 15 vezes 1 dá 15, e 1 vezes 1 aqui fica 1, é a mesma coisa que 15 quilômetros por hora, tá certo, pessoal? Então, essa é a nossa velocidade escalar média, tá? É a mesma coisa de eu somar as velocidades, de eu fazer a média das velocidades, ó, se eu fizesse a média das velocidades, ó, se eu fosse executar essa média, como que eu faria? Eu somaria 30 quilômetros por hora, mais 10 quilômetros por hora, tudo isso dividido, são duas velocidades, certo? 30 mais 10 dá 40 quilômetros por hora, dividido por 2, tá certo? Isso nos forneceria, a média das velocidades seria 20 quilômetros por hora, tá vendo? Totalmente, o que? Diferente. Então, fiz esse exercício mais para mostrar que você pode calcular a velocidade média e, obrigatoriamente, obrigatoriamente, ele é a divisão do delta S, ou seja, do trajeto total percorrido pelo delta T. E não executar a média das velocidades, esse é um conceito errado, que o aluno muitas vezes é levado a fazê-lo. Então, vamos lá, pessoal, terceiro exercício da nossa segunda aula e eu vou ler para vocês rapidamente. Uma carreta de 20 metros de comprimento demora 10 segundos para atravessar uma ponte de 180 metros de extensão. Determine a velocidade escalar média da carreta no percurso. Pessoal, antes de começar esse exercício, nós devemos atentar para um detalhe. está certo? Nós temos a ponte, aí eu vou desenhar a ponte aqui ao meu jeito, e esse percurso, a extensão dessa ponte é 180 metros, está certo? E nós temos uma carreta, aí eu vou representar aqui pelo meu bloquinho, de 20 metros para atravessar essa ponte. Pessoal, as dimensões dessa carreta, elas não são desprezíveis perto das dimensões dessa ponte. As dimensões dessa carreta devem ser consideradas. essa carreta, ela é perto das dimensões do lugar onde ela vai passar, ela é o que nós chamamos de corpo extenso. Ou seja, o que seria o corpo extenso? O corpo extenso, ele é um objeto que as suas dimensões, elas não são desprezíveis perto do local onde ela está transitando, perto do trajeto em que ela está fazendo. Então, aqui no caso, isso acontece. Ao contrário do corpo extenso, a gente tem, já que entramos nesse assunto, vamos continuar. Nós temos o que a gente pode chamar de ponto material. O que seria o ponto material, pessoal? O ponto material é aquele corpo que as dimensões dele não são significantes para o trajeto que ele vai fazer. Está certo? Então, pessoal, vamos pensar o seguinte, um PN longo lá na BR-040 ele é um ponto material. As dimensões dele não fazem diferença no trajeto ali, nesse percurso BR-040. BR-040 é muito grande perto das dimensões dele. Agora, pense o seguinte, você está na rua da sua casa, ali você vê um carro estacionando em uma vaga apertada. As dimensões do tamanho da vaga do carro, elas são comparáveis às dimensões do carro, tanto que o carro tem que entrar e sair algumas vezes para poder se encaixar na vaga. Então, o carro perto da vaga de carro, ele é um corpo extenso, certo? As suas dimensões não são desprezíveis. agora, esse mesmo carro, pessoal, indo lá para o Rio de Janeiro, saindo de Juiz de Fora e indo para o Rio na BR-040, ele é um ponto material. Por que ele é um ponto material? Porque as dimensões dele são desprezíveis perto do tamanho do percurso que ele vai percorrer, está certo? Então, isso é um pequeno adendo aí para o assunto corpo extenso e ponto material. nesse caso aí da carreta, para ela executar o trajeto completo de passar a ponte, para ela executar esse trajeto completo, você tem lá a sua ponte, para ela executar ela tem que passar por inteiro a ponte. Então, o finalzinho da carreta aqui, quando ela passar por inteiro, ela vai ter percorrido aqui um delta S da ponte, está certo? 70 metros, tá? e o delta S dela própria, do corpo dela, da carreta, de 20 metros. Então, nesse caso, no caso de um corpo extenso, ela vai executar um delta S total, aí no caso, de 200 metros, está certo? Eu estou falando isso e quis colocar esse exercício na nossa aula de hoje justamente para chamar a atenção dos alunos para esse fato. Corpo extenso e ponto material. Sempre que estamos resolvendo um exercício, devemos nos perguntar se estamos lidando com um corpo extenso ou ponto material. Nesse caso, nós estamos lidando com um corpo extenso, está certo? Então, depois que a gente descobre isso, fica simples de resolver o exercício. Então, a gente tem lá a nossa velocidade média, escalar média, ela é a divisão do delta S pelo delta T, está certo? Beleza? Só que quem que é o nosso delta S lá? É o delta S da ponte mais o delta S de quem? O delta S próprio da carreta, certo? Dividido pelo tempo que a carreta demora para passar pela ponte, ou seja, ela tem que passar por inteira, está certo? Que é o nosso delta T aí que está explicitado. O nosso delta S total ali, que é o delta S da ponte mais o delta S da carreta, ele é 180, que é o delta S da ponte, mais o delta S próprio da carreta que é 20, isso nos fornece 200, um total de 200 dentes. O nosso delta T está escrito no nosso enunciado, ele demora 10 segundos para acertar, atravessar essa ponte. Então, agora a gente pode executar essa conta aí. Então, a soma dos delta S dá 200, certo? 200 metros dividido por pelo delta T que demora para passar a ponte por completo. Essa divisão, pessoal, eu já passei a dica no outro exercício, mas é sempre bom voltar e falar de novo para vocês. Quando eu tenho divisões assim com números envolvendo vários zeros, né? obviamente aqui zeros aqui sobrando, zeros, eu posso simplificar esses zeros aqui, simplificar um zero com esse zero. Então, eu fico com 20 sobre 1, 20 metros por um segundo que é a mesma coisa, 20 sobre 1 é 20 metros por segundo. E essa é a velocidade escalar média da nossa carreta, pessoal. Certo? Então, esse exercício é simples, mas ele é, geralmente, pegadinha para quem não tem esse conceito bem definido de corpo extenso e ponto material. Está certo? Está certo? Então, pessoal, vamos para o quarto e último exercício da aula de hoje. Eu vou ler rapidamente para vocês. Um avião parte de uma cidade A para outra cidade B mantendo a velocidade constante igual a 250 km por hora. Ao alcançar metade do caminho, é forçado a diminuir a velocidade mantendo-a constante em 200 km por hora. Consequentemente, chega ao destino com 15 minutos de atraso. considerando que o tempo de mudança de velocidade é desprezível, qual é a distância entre as cidades A e B? Ah, pessoal, então, é um exercício que envolve também a nossa velocidade escalar média, só que em dois trechos. Para o primeiro trecho, pessoal, para a primeira parte do exercício, nós temos uma velocidade de 250 km por hora e isso será executado no primeiro trecho metade do caminho, delta S sobre 2 sobre um tempo T1. Para a segunda parte, nós teremos uma velocidade de 200 km por hora e delta S sobre 2 metade do caminho e o tempo T2. Nós sabemos também, nós sabemos que o tempo normal de viagem é a soma do tempo 1 com o tempo 2, que é o tempo, menos 15 minutos, ou seja, pelo fato de ele ter executado esse trajeto completo, delta S com velocidades diferentes, uma velocidade no segundo trecho menor do que a do primeiro trecho, ocorreu um atraso no tempo de chegada, ou seja, se eu diminuo esse atraso da soma dos trechos da viagem, eu alcanço o tempo normal de viagem, que é o tempo que ele executaria se tivesse feito a viagem toda a 250 km por hora, certo? Pessoal, eu tenho uma equação aqui que envolve os tempos, o tempo normal de viagem, se tivesse executado a 250 km por hora, o tempo T1, que é o tempo do primeiro trecho executado a 250 km por hora, e o tempo 2, que é o tempo do segundo trecho que ele executou em 200 km por hora, certo? Então, nós devemos encontrar expressões que relacionem Tn, T1 e T2, está certo? Como nós vamos fazer isso, pessoal? Para o caso aqui da primeira equação, da primeira relação, se eu passo T1 para o outro lado da igualdade multiplicando, eu fico com 250 T1 é igual a ΔS sobre B, certo? Para isolar T1 aqui, eu devo agora passar o 250 que está multiplicando para o outro lado dividindo, então eu fico com ΔS sobre o D2, 250 que é igual a ΔS sobre 500, certo? Ok? Para o segundo trecho, eu repito o procedimento, então eu vou passar o T2 para o outro lado, multiplicando 200, então vamos com T2 agora, ΔS sobre 2, agora eu vou isolar o T2, passo o 200 por outro lado, dividindo, aqui multiplicando, ΔS sobre 2, 200, que é igual a ΔS sobre 400, certo? Então, temos expressões para T1 e T2 que só envolvem ΔS. Para o tempo normal de viagem, tá? Ele teria sido executado fazendo um ΔS, seguindo o mesmo raciocínio, sobre a velocidade de 250. Então, esse é o nosso tempo normal, certo? Seguindo os procedimentos análogos ao que eu fiz aqui, antes, com T1 e T2. Agora, pessoal, eu devo substituir as expressões que envolvem apenas o ΔS na nossa relação aqui acima. Então, a gente tem o T aqui, que é ΔS sobre o ΔS, 50 é igual ao T1, que é ΔS sobre 500, mais o T2, que é ΔS sobre 400. Aqui, um detalhe importante, pessoal, nós estamos lidando com distância, o nosso ΔS em quilômetro, e o nosso tempo em hora. um atraso de 15 minutos, pessoal, 15 minutos, a gente pode verificar aqui, 60 minutos corresponde a uma hora. Então, 15 minutos corresponde a quanto de hora? Corresponde a x. E agora, nós, com essa regra de 3, fazemos a multiplicação cruzada. x vezes 60, 60 é x, é igual a 15 vezes 1, que é 15, e x, 60 que multiplica o x, passa dividindo, certo? Se nós fazemos uma simplificação aqui, dividindo ambos os termos aqui, numerador e denominador, por 15, nós ficamos com 1 no numerador e 4 no denominador, então, um quarto de hora, 15 minutos são um quarto de hora, certo? aí, substituímos o 15 aqui na nossa expressão por um quarto, ok? Está certo? Agora, temos uma expressão que envolve os delta S, apenas, devemos isolar o delta S para saber a distância entre as cidades, agora, só vamos esbarrar aqui no fato de que temos que tirar, o quê? Igualar os denominadores, tirar o MC para igualar os denominadores. Eu tenho uma técnica que eu já falei para vocês em exercícios anteriores, de, olha, percebam os números que são os denominadores aqui, 500, 400, 250, e o 4 aqui está destoando um pouco. O nosso MMC aqui, é 2.000, certo? O mínimo múltiplo entre 500 e 400, no caso, é 2.000. O 250, ele também é múltiplo de 250, então, 250 também entra para essa conta e ele também é múltiplo de 4, certo? Então, nós vamos substituir agora, vamos multiplicar numeradores e denominadores por um número de modo que o denominador seja igual a 2.000. Então, para o caso do 250 aqui, eu devo multiplicar numerador e denominador por 8 por 8, para que o denominador se iguale a 2.000. Então, eu vou ficar com 8 delta S sobre 2.000. Multipliquei em cima e embaixo por 8. Embaixo ficou 2.000 e em cima ficou 8 delta S. É igual. Se eu multiplico aqui essa fração por 4, essa fração por 4, eu obtenho 4 delta S sobre 4 vezes 15 que é 2.000 mais, se eu multiplico essa fração por 5, olha, o denominador fica 2.000, certo? O numerador fica 5 delta S menos, aqui para eu chegar para eu chegar a 2.000, pessoal, quanto que eu tenho que multiplicar aqui? Eu tenho que multiplicar por 500. Então, embaixo eu vou ficar com 2.000, está certo? E em cima eu vou ficar com 500. Ok? Todos os termos da nossa equação estão com o denominador 2.000, então, eu posso retirar o denominador e lidar apenas com os numeradores agora. eu vou ter 8 delta S é igual a 4 delta S mais 5 delta S são 9 delta S menos 500, certo? Pronto! Agora, eu posso passar esse 8 delta S que está somando para o outro lado fazendo a operação inversa que é diminuir. E o 500 que está diminuindo passa para o outro lado fazendo a operação inversa que é somar. Então, eu vou ficar com 500 é igual a 9 delta S menos 8 delta S é igual a 9 delta S menos 8 delta S dá delta S, certo? Então, o nosso delta S é igual a 500 o quê, pessoal? 500 quilômetros, está certo? Então, pessoal, é assim que terminamos a aula de hoje fazendo esse exercício da Olimpíada Brasileira de Física. Se puderem, compartilhem esse vídeo, curtam o canal, se inscrevam, que eu vou fornecer conteúdo de Física e Ciência de Qualidade para vocês. Então, ficamos por aqui hoje, pessoal. Tchau! 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 Tchau!